Oi gente, eu não ia gravar, hoje eu não ia gravar vídeo pra vocês, mas aconteceu uma coisa que absurda, é que um garoto, eles dizem que tem 11 anos, mas eu não tenho bem certeza dessa idade, né? Ele tava jogando futebol, né? E ele é meio que profissional, né? Num time mesmo sub-11, né? E o técnico do outro time, ele acabou falando assim, fecha o preto, fecha o preto, apontando pro menino toda hora, porque às vezes a pessoa pode até ter escapado de falar uma vez, duas, três, mas pelo que eu entendi, isso incomodou muito a criança, né? Porque ele ficava falando isso toda hora. Antigamente, gente, eu vou aqui entrar, pra ser bem sincera, antigamente o esporte, o futebol, era um esporte predominantemente, não na criação, na criação, era um esporte inglês. Mas eu tô falando aqui de uma época atrás, digamos que anos 70, se fosse pensar em futebol, a maioria dos meninos que jogavam eram pardos e negros. Depois, começou a se glamorizar, né? O esporte, foi se glamorizando aos poucos, né? Eles batalharam muito. E, com essa glamorização, começaram a entrar os meninos mais clarinhos, mais branquinhos. Mas, pelo que eu entendi, pra esse técnico ter feito questão de apontar pro menino, é porque, com certeza, ele era o único ou um dos poucos negros no time. Esse esporte, atualmente, pelo que eu tô percebendo, tá se tornando um esporte caro. Eu vejo aí pais e mães, daqui mesmo do meu bairro, assim, pessoas carentes, que tiram dinheiro de onde não tem. Por quê? Os meninos pegam, chegam um dia e dizem, ah, eu quero fazer a escolinha do, não vou falar aqui, do tal jogador, na minha cidade tem, eu não sei se já mudou de nome, do jogador fulano de tal, eu quero fazer a escolinha dele e, gente, é caríssimo. Não é, assim, uma coisa barata. Mas, as mães fazem o sacrifício, os pais, pessoas que trabalham mesmo em serviço braçal mesmo, independente da cor da criança, tô falando aqui das crianças carentes. Eles se matam pra botar uma criança num time desse. Mas, às vezes, calha de que criança tenha pele escura, seja pardo, seja negro. E eu acho estranho isso. Os negros estão se tornando minoria no futebol. Eu também, numa parte, eu, se eu tivesse filhos, eu não incentivaria a jogar, porque eu fujo totalmente de estereótipo. Eu me considero parda, não me considero negra, apesar de que, dependendo do tempo, de como tá o sol, eu fico escura, mas também eu fico clara. Então, por exemplo, agora, em pandemia, eu tô ficando cada dia mais branca. Então, eu não me consigo... E tenho descendência multirracial, assim, tenho bisavô português. Então, na minha opinião, esse tá se tornando um esporte caro, um esporte, assim, difícil pra essas crianças entrarem. Aí, ou seja, um pai e uma mãe faz todo um sacrifício, tira dinheiro de onde não tem pra botar o filho numa escolinha pra poder entrar num time grande. E, no final, ainda tem uma pessoa, um cidadão que vai lá xingar. Porque não é mais aquela coisa de Ah, eu vi aquele menino na rua jogando, vou botar pro time. Não, gente, não é mais assim. Vamos ser sinceros, não é mais assim. Esses pais pagam. É uniforme. É um esporte caríssimo. Não é mais coisa... Não é mais barato. Não é mais uma coisa, assim, que não é profissional, não. Os pais pagam uma fortuna para que, no final, ocorra uma peneira e pouquíssimos, pouquíssimos vão ser considerados grandes jogadores. Pouquíssimos vão ser levados por profissional, mesmo profissional, pra receber. A maioria dessas crianças pagam caro pra entrar nisso. Então, eu acho que essa criança não merecia receber chegamento, independente de questão de racismo. Que fosse uma criança, que fosse vesga. Que fosse uma criança que fosse gaga. Que fosse uma criança que não tivesse um braço. Mas o pai dele tá pagando. Pra ele tá nesse time. E se não tiver pagando com mensalidade, tá pagando com uniforme, que é caro. Eles não dão. Eles não dão nada pra essas crianças. É um uniforme que eles têm que pagar, pai e mãe. Têm que pagar, lavar essas roupas. Têm que cuidar pra que eles estejam sempre bem apresentáveis. Alimentação, tudo. Eles não recebem nada, essas crianças. A maioria delas tá pagando fortuna. O pai tá tirando dinheiro de onde não tem pra bancar. Então, se o pai tá pagando, de certa forma, não vai querer que seu filho seja tratado como lixo. Eles têm que tratar as crianças todas iguais. Não tem essas... Ai, aquele assim, aquele assado. Não tem nada. Não tem que tá olhando nada. Tem que treinar o teu time. Cuida do teu time, cara. Não vai mexer com criança. Que coisa feia, né? Pois é. Cuida do teu time. Cuida dos teus filhos. Eu vi que tu tem filhos, né? Cuide dos teus filhos. Cuida do teu time. Não xinga as outras crianças. Porque não é de graça que esse menino tava lá. Isso eu sei. E às vezes, essas crianças ainda sofrem coisa pior. Como foi aquele acidente que teve lá. Infelizmente, aconteceu lá no Flamengo, né? Vocês sabem, né? Não sei se eu preciso repetir o que aconteceu. Que as crianças morreram no incêndio. Muito triste aquela situação. Então, eu acho que as pessoas deviam, quando vê uma criança assim, carente, que tá num time, deveriam valorizar mais ainda. Por quê? Não é barato. Não é um esporte pra pobre. E existem outros esportes que são mais caros ainda, mas é a noção que eu tô tendo. E não tô aqui mentindo, gente. Se vocês forem ver os técnicos, a maioria dos técnicos, quantos técnicos negros tem no Brasil? Futebol não é mais um esporte negro. Virou um esporte branco. Não é um esporte pardo. É um esporte branco. E é um esporte caro. Que não é fácil você colocar o seu filho lá. Eu sei, porque as minhas vizinhas aqui, que tem filho, meu Deus. Tiram de onde não tem. Tiram da comida, tiram de... Elas deixam de comprar coisa pra elas, pra pagar escolinha, pra filho tá nesse esporte. Bem, eu torço pra que o menino se recupere desse ataque que ele sofreu. Porque independente, ele podia ser azul. Mas como é o direito dele estar pagando pra estar nesse esporte, ele não deveria ser xingado. Ele tinha que ser respeitado. E respeito é bom, todo mundo gosta, né? Bem, gente, era só isso que eu queria falar. Desculpa se as palavras não saíram tão corretas e tal. Eu tento me policiar ao máximo. Vou trabalhar na educação, né? Eu tento me policiar ao máximo, questão de não falar nada errado. Vou usar sempre as palavras bonitinhas pra vocês. Mas se saiu alguma coisa errada, vocês me desculpem. Porque foi... Eu vi agora a notícia e eu fiquei assustada, né? E eu acredito que foi sim. Se não um racismo, mas foi um crime de desrespeito com uma criança. E era só isso que eu queria falar. Um beijo pra todo mundo. E aí Não se cola bem. E aí E aí